Gabriel Menino, pé direito, cruzamento pro Rony! Aí, papo reto! Não mostrou o lance aqui do pênalti, né? Enfim... Mas, pô, o Rony tá bizarro, filho. Só gol de cabeça do Rustic, pô. O Léo Jabai é novo. Por que foi parar no São Bernardo depois de passar pela Europa? Pô, vou te contar um seg... Meia-noite eu te conto um seg... Eu meiaıou... A Dream Of O jeu...